Então você ganha uma melhora no condicionamento geral, uma melhora também na hipertrofia dos membros inferiores. Eu falei principalmente quem pedala bastante, quadríceps, os glúteos, a panturrilha, então você tem um tônus bem melhor da musculatura inferior. E também consequentemente você acaba ganhando uma melhora no tônus muscular da parte superior, também que está em constante contração muscular durante a pedalar. Sem contar o prazer que é pedalar, você acaba tendo uma melhora na autoestima porque você acaba emagrecendo também, tendo uma melhora nessa parte da composição corporal. Então tudo isso aí acaba tendo uma melhora estética, uma melhora na qualidade de vida e a atividade física pedalar é muito prazerosa.